Presente, professor, presente! Preparar, né, pra essa série, dar um recap ali, alguns mapas que a gente acha que vai rolar. Faz alguns dias que a gente não treina pra caramba, né, por causa da competição. Treinando a ideia aí, se tiver com os mapas, Sid e o Guerri vão analisar aí, qual devem ser os possíveis mapas. Mas hoje eu vou focar em errar menos. Adeus, palhaços. É uma rodota, né? Só quem joga rodota conhece essa. Vamos que vamos. E aí, mesinha, ó, raiz aí. Aqui tá bravo que você tá. Cuidado, com o tapete aí. 3x2, compensa por aqui. Ah, tá meio incerto o mapa que os caras vão ficar. Mas a gente tá bem certo durante o nosso pique. O pessoal ali já tá estudando, conversando. Tô dando uma olhada aqui pra gente ficar pronto pra qualquer mapa que eles ficarem, já que tá meio incerto. É engraçado que é um time que não tá jogando Anubis também, assim como a gente tem vetado, né? Vamos ver o que vai dar aí. É, não teve muito meta, não teve muito fraco A, nem forte A. Foi meio que, tipo, normal, tá ligado? Não, era meio que um A fixo, com dois meio quebrando pau, às vezes um C para B. O finalzinho do jogo do qual só a gente começa a tentar resolver com o phaser. E do jeito que eles jogaram aqui esses mapas aqui com os caras, não parecia que eles estavam querendo explorar muito leitura, não, mano. Eles não jogam muito conteúdo, não. Eles jogam sim. O que o Yuri tá falando é, ou o Fallen tá aqui pra fazer esse kit e o Yuri tem esse aqui, ou o Cello faz a HE. Dois HE é o mola frente ou é o mola frente e o dois HE? É, mas se faz o dois HE, o que vai mudar? Você não sabe o cara passou ou não, né? Não, o primeiro contato é do KS. O que tem que fazer é, se nós dois atar com HE, aí trava aqui e eu chego o molo tomando tabelado, que nem aconteceu ontem. Não, é isso que eu ia falar. O Cello fazer HE ou não aí não vai mudar, o cara vai passar igual se você não contestar. Tem que ter uma montagem só na frente pra ganhar tempo. O cara é no 6, vira o segundo flash, que foi que eu avanço, bang na minhas costas e eu bato neles. A gente tem ainda aqui, provavelmente mais meia hora pra saber do veto. Pra trocar uma ideia sobre o próximo mapa. Eu acho que são uns dois. Não vai ficar falando muita coisa, tem que ficar pro outro mapa e não vai abranger. Tem modificações, a gente vai ficar Ancient, que é um mapa que a gente veio jogando de um jeito. A gente vai ajustar algumas coisas, principalmente de CT. Daqui meia hora é o veto e a gente já já vai saber. E a gente volta a conversar sobre outro mapa. É o que eu acho bom você quebrar no primeiro time mesmo, tá ligado? Pra pegar os caras passando. Quando é ruim o outro vai também, você que sabe. Pode quebrar a Ancient. Chega que aqui já dá o tiro, já quebra. Ó, quebra agora e abre, tá ligado com a flecha? Mapas definidos aqui pra nossa série contra maus no Elisa Masters. Eles picaram a Mirage, a gente escolheu a Ancient. E de terceiro ficou a Vertigo. A gente já conversou sobre todos esses mapas, já fez alguns ajustes ali que precisavam ser feitos. Tá tudo certo. Vamos lá pro palco agora montar as coisas e em breve tamo live. Dá um toque, a frase do dia. A frase do dia? Não, tô com a palavra do dia. A palavra do dia, coloca a palavra do dia. Vontade. Yo! Vai, vai. Minha palavra é inteligência. Vamos lá, KS, vamos rimar, vamos improvisar uma, os esportes nós vai amassar. Tá cheio de galera aí gritando, vamos lá! Uh! Gritinho? Vamos lá! FURIA! 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 Foi des?' RET entertainma. FURIA ultra pain rewardamente! FURIA! FURIA! Tá partindo, tem a più! FURIA chan devastated, solucidou. FURIA é ali segura. FURIA der ninguém para o truque. TORJI, um avião baixar ao Zole. E aí 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 E aí